Capítulo 2 Meu reino não é deste mundo Item 1 Pilatos, tornando-o a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu Meu reino não é deste mundo Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir De cair na mão dos judeus Mas meu reino não é aqui Pilatos, então, lhe disse Sois, pois, rei? Jesus lhe repicou Vós o dissestes, eu sou rei Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz São João, capítulo 18, versículo 33 até o 37 Item 2, a vida futura Por essa palavra, Jesus designa claramente a vida futura Que ele apresenta em todas as circunstâncias, como termo para onde tende a humanidade E como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a terra Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser Por isso, aqueles que não creem na vida futura Imaginando que nela não fala, senão, da vida presente Não os compreendem ou acham poerice Esse dogma, pois, pode ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra Porque deve ser alvo de todos os homens Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre E concordar com a justiça de Deus Ou seja, nessa breve passagem que estamos aqui na vida material Para tentar resgatar um pouco da nossa evolução E quem sabe crescer ou a gente evoluir a subir mais um degrau na nossa evolução Vamos às vibrações Agradecidos pelo dia de hoje, como nosso coração repleto de amor Nós vamos expandir esse amor com uma luz muito intensa E vibrar pelo planeta Terra Pela paz entre os homens Pela união das religiões e filosofias em torno do Mestre Por todos os hospitais, por cada leite de dor Por toda a humanidade sofredora Pelos idosos, pelas crianças abandonadas Pelos jovens, por aqueles que não têm um abrigo ou alimento na mesa Pelos dependentes químicos Pelo espírito em sofrimento no umbral, nas trevas Pelos suicidas Vibremos por nossos lares, como o santuário das almas Em esforço de renovação cristã Por nós mesmos, como servidores do Cristo E intensificando essa luz de vibração e de amor Vamos orando a oração que o Mestre nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso ele cada dia nos dai hoje Perdoai nossas dívidas Assim como nós perdoamos nossos devedores Não nos deixes cair em tentações Nos livra de todo o mal Praticado e cometê-lo Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Obrigado e até a próxima